Olá, mais uma vez juntos para falarmos do profético estando nos céus, na terra, estabelecendo proféticos sobre as nossas vidas sobre o nosso ministério, sobre a nossa casa, sobre a nossa história e definitivamente conquistarmos aquilo que o Senhor tem estabelecido já tem falado ao nosso respeito no céu que os céus sejam abertos agora e que eles estejam realmente na terra para estabelecer toda a vontade do Senhor sobre a nossa casa e principalmente sobre as nossas vidas sobre essa palavra eu quero começar com uma frase que diz assim o antes é tão importante quanto o depois é interessante que quando eu pensei e meditei sobre esta frase eu comecei a entender que quando nós, como ministros de Deus sabemos que o hoje e o que Deus coloca na nossa vida é tão importante e é tão essencial nos posicionarmos para alcançarmos uma promessa e uma conquista lá na frente eu quis deixar essa frase para nós começarmos a meditar nessa palavra porque se nós não estamos posicionados naquilo que o Senhor nos deu hoje como vamos alcançar as coisas grandes amanhã? se não estamos acreditando e andando pela fé naquilo que Deus tem nos dado hoje como vamos pisar no sobrenatural e viver as suas conquistas do amanhã? essa palavra é para nós hoje o tema de hoje é não tire o olho da sua benção os nossos olhos tem que estar nas bênçãos do Senhor o nosso foco tem que estar em Cristo e nas suas promessas estabelecidas sobre isso eu quero que você abra no livro de 2ª Reis nós vamos falar de uma passagem que você como ministro de Deus homem, mulher de Deus conhece muito que está em 2ª Reis capítulo 13 nós vamos ler a partir do versículo 14 que fala de uma história de um rei nós estamos falando de ministros nós estamos falando de homens e mulheres que Deus está levantando nesses últimos anos, nesses últimos tempos para estabelecer o profético para estabelecer o reino de Deus nessa terra então nós vamos falar de autoridade para autoridade nós vamos falar como nossos posicionamentos diante de Deus fazem sentidos hoje para conquistar o amanhã diz aqui na sequência no versículo 14 do capítulo 13 de 2ª Reis diz assim Jeuás rei de Israel desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros e Eliseu lhe disse toma um arco e flechas e tomou um arco e flechas então disse ao rei de Israel põe a tua mão sobre o arco e pôs sobre ele a sua mão e Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse abre a janela para o oriente e abriu-a então disse Eliseu atira e atirou e disse a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os ciros porque ferirás os ciros em a feca até os consumir e disse mais toma as flechas e tomou-as então disse ao rei de Israel fere a terra e feriu-a três vezes e cessou então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse cinco ou seis vezes as deveria ter ferido então feririas os ciros até o consumir porém agora só três vezes ferirás os ciros essa palavra é tremenda aos nossos corações porque ela nos traz muitos ensinamentos e principalmente para nós como ministros hoje hoje eu quero meditar sobre a sua vida e sobre a minha vida e sobre a nossa chamada ministerial como a nossa postura como um ministro como um flecheiro como uma autoridade no reino de Deus nós temos que ter porque não é a quantidade que faz a diferença mas a posição e o posicionamento e como atiramos as flechas como nos posicionamos diante de um alvo que vai fazer toda a diferença o senhor diz aqui que foi dada uma ordem profética para aquele rei que ele pegasse o arco e a flecha e ali diante do profeta ele atirou e houve uma palavra diante do rei de Israel houve uma palavra profética de que aquela atitude de lançar a flecha ia trazer livramento para Israel e o rei de Israel simplesmente pegou aquelas flechas atirou simplesmente três vezes e cessou e o profeta se indignou é claro porque quando queremos algo grande algo eficaz principalmente nesses últimos tempos onde estamos vivendo os últimos tempos nós temos que ir além daquilo que nós estamos acostumados a fazer se hoje levantamos trabalhamos ministramos oramos pelas pessoas aconselhamos o senhor vai exigir de nós duplamente maior efetividade naquilo que estamos fazendo porque estamos nos últimos tempos estamos vivendo um ano de milagres mas também os milagres eles vêm quando há muitas lutas então o senhor está dizendo para nós que o posicionamento de como atirar as flechas e como buscar o alvo vai fazer toda a diferença para a nossa conquista alguns pontos eu quero deixar para você homem de Deus e mulher de Deus primeira coisa determine qual é o seu olho dominante os seus olhos têm estado realmente no foco os seus olhos têm sido os olhos que enxergam verdadeiramente as promessas do senhor qual é o seu olho porque quando atiramos quando somos flecheiros nós atiramos e focalizamos num determinado olho porque é o nosso olho dominante é o olho que você enxerga mais quais são os seus olhos que enxergam mais a glória de Deus o que Deus pode estar colocando diante dos seus olhos para que você verdadeiramente enxergue o alvo muito mais nítido do que aquilo que você tem visto até agora o segundo ponto que é importante posicionar corretamente para lançar para lançar a flecha o seu posicionamento para lançar a flecha vai fazer toda a diferença o seu posicionamento como uma autoridade como reis e sacerdotes nessa terra como o senhor diz lá em 1 Pedro 2,9 o seu posicionamento como autoridade vai determinar a velocidade vai determinar como a sua flecha vai chegar ao alvo e de que maneira vai chegar ao alvo outro posicionamento que é interessante para nós use três dedos para segurar tanto a flecha quanto a corda o senhor está chamando a nós atenção que nós não podemos fazer a obra do senhor sozinhos queridos com o nosso próprio braço com a nossa força com a nossa mentalidade com a nossa com a nossa força mental mas sim com a força do senhor lá em salmos capítulo 37 versículo de 3 a 7 confia deleita do senhor confia nele entrega o seu caminho ao senhor confia no pai no filho no espírito santo que a trindade vai te dar toda a força para continuar o seu ministério e atire a flecha relaxando os dedos da mão para segurar que está segurando a corda é interessante que quanto mais seguramos a corda e retezamos a corda para lançar aquela flecha se estamos segurando a benção se estamos segurando conforme o nosso conhecimento a flecha ela não vai atingir o alvo corretamente mas se lançamos se lançamos a flecha e largamos aquela corda de uma maneira muito mais eficaz a flecha vai seguir o seu rumo essa é a palavra para você esses são os pontos que hoje eu deixo para que você medite sobre isso o que você tem feito seus olhos estão aonde como você está fazendo a obra do senhor com o seu braço ou com a força do senhor você tem observado os alvos do senhor corretamente nitidamente conforme ele tem colocado você tem largado a corda que lança a flecha da maneira como o senhor quer e como ele determina que você alcance em nome de Jesus o profético em sua vida e que a partir de agora o seu ministério comece a ser muito mais eficaz duplamente eficaz na promessa do senhor como o profeta Eliseu profetizou que duplamente se ele tivesse lançado as flechas ele teria alcançado a vitória que você alcance as vitórias e que nesses seis meses você possa fazer e possa alcançar definitivamente aquilo que você ainda não alcançou eu te abençoo e profetizo a vitória do senhor sobre todas as coisas sobre a sua vida e seu ministério em nome de Jesus eu te abençoo amém amém